Fala pessoal, o Marco Lafico aqui para mais um vídeo. Estou aqui de novo em Beijing, na China. E a frase que eu quero falar para você hoje é a seguinte. Aquele que está satisfeito com sua parte é rico. Aquele que está satisfeito com sua parte é rico. E essa frase, de novo, você pode levar para vários caminhos. A primeira é entender que você só compete com você mesmo. Então, se você fez o seu melhor, você é um sucesso. Quer dizer, se você definiu um caminho, se você se propôs a fazer algo, e você está gradativamente cada vez mais perto daquilo que você se propôs, para mim, é essa definição de sucesso. E ao mesmo tempo que eu acho, e acredito, e falo abertamente, que você tem que ser ambicioso no sentido de, não necessariamente financeiro, mas de procurar ser melhor, de adquirir mais habilidades, de querer realmente aprender todos os dias, é importante você ter a noção e ser muito grato com o que você tem. Porque, mais uma vez, em relação a essa frase que a gente comentou, quer dizer, você ser grato pelo que você tem é realmente o começo de realizações cada vez maiores, entende? Então, aquele que realmente sabe e é grato pelo que tem, ele é rico, porque entrando nessa gratidão, vamos dizer assim, você pode ter certeza que você vai ter mais resultados. E eu acho que, independentemente de qual ramo da sua vida você gostaria de melhorar, isso é muito, isso é muito válido. E aqui na China, eu acho que isso é muito claro. Primeiro que é um país extremamente populoso, segundo, porque eles têm muito essa crença de ser grato por tudo. Então, desde literalmente pegar um tempo para tomar um chá, deixa eu te mostrar um pouco daqui, vai. Olha que legal, olha que bonito. Então, eles literalmente têm essa cultura, quer dizer, de você pegar um tempinho e ser grato. Ser grato pelo que você tem, agradecer, dar uma pausa. E, mais uma vez, eu acho que está totalmente ligado com o que a gente falou. Então, deixa eu te repetir isso para você guardar. Aquele que está satisfeito com a sua parte é rico. Mais uma vez, exaltando, o fato de você estar satisfeito e ser grato não significa que, talvez, você não vá procurar melhorar. Então, mais um vídeo para a nossa série. Estou indo agora para um parque aqui, que tem um templo bem famoso. Estou adorando a cidade aqui. Para quem é de São Paulo, é uma grande liberdade. Aqui tem uma terra. Tem uns mini carros, assim, que eu quero muito te mostrar. Deixa eu ver se aparece. Inclusive, né, tem tudo a ver com essa frase que a gente conversou agora. Eu estou num momento de extrema gratidão. Tá louco. Poder ter a chance de estar aqui. Ó, deixa eu ver se dá para te mostrar um mini carro. Tá vendo? Tem esses mini carrinhos, assim, de pessoas a todo momento. Então, é isso, gente. Daqui a pouco a gente volta para mais um vídeo. Tchau, 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 tchau.